No vídeo de hoje o meu objetivo é zerar o Minecraft, mas o meu mundo inteiro é feito somente com Lucky Blocks, que são basicamente blocos de sorte ou azar. Então se tudo der certo e eu tiver com sorte, eu posso ganhar itens muito roubados, como por exemplo a armadura do herói. Mas se eu tiver com azar, é... esse desafio vai ficar muito mais difícil. E beleza, vamos lá então... Mano, só tem Lucky Block, velho? Eu vi isso daqui no canal do Cookie God, que é um cara, um gringo. E mano, no dele não era só Lucky Block não, velho. Tinha vila, tinha árvore, tinha um monte de coisa que aconteceu com o meu mundo. Tá, eu não sei, mas pra quem não sabe, basicamente a Lucky Block é um bloco de sorte, né? Lucky é igual a sorte. Ou pode ser de azar também, né? Que daí é unlucky. Enfim, quando a gente quebrar, basicamente a gente tem que quebrar pra descobrir se é sorte ou azar. Foi azar nesse caso. Agora vai ser uma parada boa, vai ser uma armadura de diamante. É... isso daqui não parece uma armadura. Mas pelo menos a gente já tem comida, né, velho? Eu queria ter uma espada, alguma coisa, pra matar esses bichos. Mas não tenho, né? Então vai ser assim mesmo. Meu Deus do céu, tem duas camadas de porco agora. E esse cara aqui? É, ele não quer nada com nada. Ah, é, e eu tô no Hardcore. O dele foi 100 dias, eu acho que eu não vou precisar de tudo isso. Eu acho que eu vou conseguir rapidinho. É... beleza. Gatos. Pelo menos agora os Creepers vão ficar longe de mim. Meu Deus do céu, que alto. Tá, até travou meu jogo aqui. Mas a gente conseguiu um monte de coisa, mano. Vinícius 13 diamantes, 15 esmeralda, 15 ouro e 16 barras de ferro. Não! Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Eu não sabia que isso podia acontecer. Tá, e como é que foge disso, mano? Não tem nem como, tá ligado? E de novo, tamo aqui, né? Não aconteceu nada. É, quer dizer... Fala, galera. Tá começando aqui mais um vídeo. Tá, vamos lá. Eu não sei como é que eu vou quebrar de longe. Não tem como, velho. Calma. Cavalo. Tá, o bagulho é tentar quebrar meio de longe assim. Ai, meu Deus do céu. Beleza, vamos tentar aqui de novo. Eu queria meus diamantes de novo, né, velho? Eita, que isso? Luke Sword. É uma espada de sorte, mas sem sorte. Ah, não, velho. Sai, sai. Eu não sei o que essa espada faz, mas a gente tem uma espada nova. Beleza? Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Ahn... É uma placa. Não tem nada escrito na placa. Tá, vambora. Baby, sou fake! É meu bebê. Eu nem sabia. Nossa. Tomou o cabeçudo, né, mano? Ih, agora a gente já tem uma picareta, né? Pelo menos... Não, 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 não. Já era, morri. Talvez eu precise de 100 dias pra zerar esse jogo aqui, né? É... Tá um pouco complicado. Agora vai. Tranquilo. Nada caiu do céu. Mano, eu sabia que aquele bagulho acontecia, mas eu não sei escapar daquilo, tá ligado? Tá tudo bem. Consegui um arco agora. Ah, é um arco de sorte, mas também não tem sorte, tá ligado? Eu não sei pra que serve isso. Pelo menos agora tem uns blocos. Eu posso usar, né? Ovelha da sorte. O que você faz, ovelha? O que você faz, ovelha? Fala agora, fala agora. Não fez nada demais. Tá, eu preciso de algum item absurdamente bom, uma armadura. Opa, o que aconteceu? Tá, um bloco de esmeralda que eu não consigo pegar. Perfeito. Meu Deus do céu, mano. Pra que tanto foguete? Tá, consegui aquela espada de novo. Outro arco. E consegui poção de sorte e poção de azar. Oxi, o que aconteceu? Regeneração. Será que foi minha espada que fez isso? Que legal, a minha espada tem efeitos incríveis. Nossa senhora. Tá, enfim, eu vou jogar as de sorte, né? Legal, agora só falta a experiência, né? Consegui invisibilidade. Comidinha, perfeito, perfeito. Mano, eu precisava de item, velho. Tá, por enquanto, nada demais, né? Eu vou jogar isso daqui. E eu ganhei batata. Tá, pelo menos eu tenho comida, né? É isso que importa. Preferia ter armadura? Preferia, né? Mas não tá tendo, aparentemente. Calma. Eu vou quebrar. Aldeão, um herói? Ele vende coisas. Coisas incríveis. Arco do herói, espada do herói. A vara de pesca do herói. Tem poção do herói e tem... Eita, poção do mal. Tá, eu não tenho diamante pra comprar isso, mas... Mas eu já vi que tem como ganhar minério, né? Calma. Pintura. Não, não quero. Balde, beleza. Tá, vou tomar esse balde de leite, mano, porque eu não aguento ficar invisível. Mano, eu quero ver... Uh! Tá, eu posso fazer um portal aqui, mas... Mano, eu não tenho como acender esse portal, né? Beleza, temos um portal pro Nether. Eu não vou pra lá. Não tem pra que eu ir pro Nether. Só que, mano, também não tá vindo nada de bom, velho. Meu Deus do céu, eu quase morri. Por sorte, eu tenho comida, né? Nossa senhora, só tá vindo porcaria, velho. Opa! Fala, galera. Flecha, boas. Daqui eu vou precisar, hein? Isso aqui eu vou precisar pra zerar o jogo. Tá, eu tenho dois arcos. O arco normal e o arco de sorte. Vamos quebrar mais look block, né? A gente tá precisando de item. Vou ficar com esses blocos aqui na mão, porque vai que cria um buraco de novo, né? Meu Deus, o Bob. Não, Bob. Fica aí. Tá, prendi o Bob. Não vai chegar perto não, filho. Vai, Bob. Nossa, que isso? A armadura dele tem espinhos, velho. Não, bruxa, não. Aí sim, mano. Eu nem vou precisar encontrar o Dend. Acho que nem vai ter Dend aqui, né? Não tem nem vila. Não tem nada aqui nesse mapa, velho. Tá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Não. Mano, você tá de brincadeira comigo, velho. Mano, eu juro que eu não tava brincando, velho. Eu achei que ia ser muito mais fácil esse desafio, cara. Mano, é bloco da sorte, velho. Tinha que ser, tipo, muito fácil. Mas aparentemente não, né? Os caras querem fazer... Meu Deus do céu. Os caras querem fazer o bagulho mais difícil do mundo, cara. É um creeper carregado, tá ligado? O bicho mais forte do jogo. Duas vezes. Duas vezes. É sério. Não é possível, cara. Ó, a galinha da sorte. Vai, galinha da sorte. Me dropa alguma coisa. Não dá sorte nenhuma, velho. Ah, ó lá, velho. Ó lá, velho. Não tem como. Não dá pra ser feliz jogando look block. Ah, não. 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 Não, 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 não. Não, agora é sério, mano. Ô, agora... Agora é sério. Agora eu vou jogar de verdade. Antes eu tava brincando. Aí, ó. Tô falando. Começou. Agora começou, moleque. Tô bem equipado agora. Não, agora eu tenho que ganhar, velho. Opa! Tô com sorte. Eu tô com sorte. Picareta de ferro. Beleza. Já tá bem melhor que antes. Que que é isso? Coelho! Ai, meu coração. Eu tô falando que isso daqui é igual jogar jogo de terror, mano. Ah, que legal. Amigo, amigo, espera. Eu vou conseguir alguma coisa pra trocar com você. Meu Deus, dois deles. Calma. É... Poção de sorte aqui. Beleza. Consegui XP. Consegui um monte de coisa. Eu joguei tudo pra cima, mano. Tô nem aí, velho. Eu quero é sorte na minha vida. Tá, eu vou jogar poção do azar nele, velho. Tô nem aí. Toma. Funcionou. Mano, não tem o diamante, não. TNT, não. Morreu. Meu Deus. Tá, posto dos desejos, por favor. Ah, meu Deus, cara. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bloco de ferro. É isso. Ai, como é que eu vou craftar alguma coisa, velho? Não tem árvore aqui. Meu Deus do céu, Big Bob. Beleza, bloco. A besta. Que isso? Mal-lucky bloco gigante. Estourei. Nossa, moleque. Nossa, mano. Já tenho muito diamante. Tá, vamos ali trocar com o vila de herói. Eu espero que esse bicho aqui não se mexa, né? Ah, mano. Esse daqui é o que troca a ferramenta, velho. Nem espada ele vende, nem espada. Tá, eu acho que por enquanto eu vou escolher o machado. Pelo menos o machado dá pra eu usar pra bater nos bichos, né? A picareta já fica meio esquisito. Mano, o que é isso? Dropou uma lucky block de uma lucky block? Ah, tá. Tá. Ah, cavalo. Não. Não, 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 não. Aqui, água. Meu Deus. Tá, eu não tenho comida, velho. Sempre falta alguma coisa. Agora tá faltando comida. Ai, que medo. Não. Não, 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 não. Piedade, piedade, piedade. Maçã. Meu Deus. Tá, eu vou ter que comer essas maçãs, velho. Tô morrendo de fome. Mano, que medo de abrir essas lucky block, cara. Ai. Que isso? Tá uma em cima da outra, velho. Bagulho doido. Ai. Não, 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 não. Cadê? Cadê meu balde? Você é louco, meu? Tá maluco, cara. Que confusão que isso me deu, velho. Opa. Botinha de diamante. Tá. É só uma bota normal de diamante, mas pelo menos já é alguma coisa, né? Vamos lá, vamos lá. Batata. Vai, mano. Preciso de alguma coisa, tipo, da hora, tá ligado? Opa. Mais um aldeão. Ah. Eu quero aquele maluco que vende armadura, mano. Ele é muito melhor. Capacete de diamante. Opa. Picaretinha. Boa. Beleza. Mais um baú, velho. Que isso? Madeira. Boa. Nossa, perfeito, cara. Ah. Ah, na verdade, eu nem tenho muito o que fazer, né? Agora é só tentar pegar os itens. Tá. Ah, não. DNT. DNT. Posto dos desejos. Vamos lá. Joga um ferro aqui. Não. DNT de novo, não. Consegui um monte de cachorro, velho. Ai, que legal, galera. Agora vocês são meus amigos. Tá, vem aqui. Vem aqui. Eu tenho um trabalhinho pra vocês. Pega. Pega, Rex. Nossa, eles nem conseguem bater no aldeão, velho. Tadinhos, mano. Eles tão sofrendo. Ai, meu Deus. Tá, beleza. Enquanto isso, eu vou pegando mais Lucky Block. Vai lá, galera. Vocês conseguem. Eles desistiram. Tá, os cachorros não querem trabalhar hoje. Tá bonita a coisa. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que bicho forte, cara. Tá, beleza. Por favor, vem alguma coisa boa, mano. Poção do herói. Tá, eu tô com bastante diamante já, velho. Eu só preciso daquele bichão lá. Que vai fazer as trocas comigo. Não você, velho. E eu vou jogar todas essas poções aqui de sorte em cima de mim, velho. Vamos ver o que que vai vir. Pelo amor de Deus, vem alguma coisa boa. Nossa, quanto efeito. Eu tô com todos os efeitos, velho. Vamos lá, né. Uh, boa. Tá, mais diamante. E consegui também mais maçã, velho. Perfeito. Cadê aquele aldeão quando eu preciso, cara? Uh, apareceu. Não, de novo, não. Tá, eu tô abrindo aqui vários pra ver se eu não perdi mais nada, velho. Porque é o seguinte, agora... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Uh, agora eu já tô full diamante. É, praticamente, né. Faltar só a calça. Mas eu já tô bem forte, tá ligado? Eu acho que eu já consigo zerar o jogo. Eu só preciso de mais moldura e... Eu preciso do olho. Eu só tenho a pérola, tá? Eu não sei se tem como encontrar a vareta lá do Blaze. Mas eu vou tentar aqui mais um pouco. Se não tiver como, eu vou ter que dar um jeito, né. Ah, que legal, que legal, que legal! Nossa senhora, eu achei que eu tava um pouco mais forte. Quase que eu não sobrevivi. Não! É, meus amigos, foi isso mesmo que vocês viram. Eu morri praticamente full diamante com quase todos os itens pra zerar o jogo. Eu odeio o Lucky Block, sério. Eu não sei mais nem que número de tentativa eu tô. Eu já me perdi aqui. Ai, bloco de diamante. Não! Calma, acho que eu consigo sair ainda, véi. Tá, beleza. Consegui sair. E eu vou sair vivo ainda, beleza. Arco e flecha, bacana. Por favor, mano. Vem alguma coisa de sorte, cara. De sorte. Eu quero zerar o jogo, não chorar. Tá, a bruxa tá me caçando aqui, mas eu vou pegando o Lucky Block. Não tô nem aí. Ih, vai ser estourado agora. Nossa senhora! Opa, espadinha do herói. Beleza, perfeito. Opa! Acho que agora eu já consigo ir, hein? 10. Precisa de 12, né? Espadinha, por favor. Não, de novo! Cachorro! Minério! Boa! Armadura. Nice, mano! Do herói ainda, velho. Nossa senhora, veio coisa boa. Veio maçãzinha. Mano, só falta dois olhos do Andy e o bloco lá pra fazer o portal. Não, 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 não. Come maçã, maçã, maçã. Beleza. Eu acho que eu fui pra longe. Tá, eu bolei uma estratégia aqui pra não acabar acontecendo nada de ruim, né? E eu vou abrir mais Lucky Block, eu não tô nem aí, velho. Eu não tô vendo nada. Eu ganhei alguma coisa? Tá. Boa! Tá, mano, falta pouco, velho. Falta peitoral e bota. Falta duas pérolas do Ender. Eu acho que eu já consigo trocar com Aldeão o resto da armadura. Eu só preciso daquele bloco do portal, tá ligado? E aí a gente já pode zerar o jogo, mano. Opa! Foi! Treze! Boa demais! Ai, mano, eu só preciso daquele item de portal, velho. Nossa, vai demorar pra vir, quer ver? Mano, eu tô abrindo e já andando pra trás, tá ligado? É a minha nova estratégia. Que assim eu não vou cair em nenhum buraco, assim eu não fico preso. Ai, meu Deus. Pera, e se eu tentar encontrar o portal? Será que tem? Tem! É pra lá, mano. Nossa, eu vou tentar ir pra lá. Eu vou tentar ir pra lá. Eu vou jogar essas poções de sorte aqui em mim. Beleza, assim eu pego todos os efeitos do mundo. Ai, eu recupero até minha fome, velho. E eu consegui até um cavalo, mano. Será que esse cavalo aqui é meu, velho? Calma, eu preciso... Aqui, vamos ver. Ele é meu. Ai! Não é não. Vamos lá, vamos lá zerar o jogo comigo. Aê, amigos pra sempre. Vambora. O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Mano, o que é isso, cara? Geralmente a Stronghold tá enterrada no chão, né? Essa daqui tá voando. O que é isso, cara? Eu acho que eu nem tenho bloco pra chegar lá em cima. O que é isso, cara? Que bagulho estranho, mano. Nossa, como é que eu vou subir nesse bagulho? Ah, tem água. Boa. Tem água. Que legal, mano. Bom, obrigado, cavalão. Você foi muito útil. Toma aqui. Uma batatinha. Ele não quis. Mas pelo menos ele já deixou a gente aqui no lugar perfeito, no lugar exato pra gente zerar o jogo. Mano, eu achei que eu já tava full diamante, velho, mas aparentemente não, né? Eu tô com peitoral e bota de ferro ainda, mas tudo bem, vai. Eu acho que com a minha habilidade e com as poções certas a gente consegue zerar esse jogo. Eu não trouxe picareta. Eu vou ter que quebrar isso aqui com a mão. Vamos lá, só demora um pouquinho. Não. Ah, você tá brincando comigo, né? Eles estão tentando vir pra mim, mas não conseguem. Não, sai, sai, por favor, por favor, por favor. Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar. Sai, sai. Sai. Sai fora. Ih, eles vão cair. Eles vão cair. Caiu. Caiu um. Não, velho. Tava quase quebrando, mano. Tá, eu vou ali na biblioteca. Beleza. Ai, meu Deus, quase que eu caí. Aqui dá pra gente pegar um pouquinho de madeira. Eu vou ter que fazer uma picareta de madeira, velho. Tá. Nossa, mano. Será que... Ah, eu tenho diamante. Eu nem preciso. Achei que eu ia precisar fazer picareta de madeira, mas não. Ai, que sorte, né, velho. Também posso aproveitar aqui, ó, e já fazer um peitoral e uma bota, né? É isso que falta? Eu acho que é, mano. É isso mesmo. Mas agora não tem jeito. Chegou a hora de destruir esse dragão. Vou sentar a espadada nele. Eu não sei nem qual que eu vou usar, tá ligado? Eu tenho a do herói e eu tenho a de sorte. Eu vou usar um pouco de cada, eu acho, na moral. Tá. E já tá aqui o nosso maior inimigo. O nosso maior oponente. E tem uma... Uma lucky block aqui? Gatinhos! Mano, não tem nenhum Enderman nessa ilha, cara. Isso aí é louco. Eu acho que esse mod aqui tá todo bugado, todo errado, velho. Bom, vamos começar, então, a destruição, né? Temos que destruir todas as torres. Já errei a primeira. Errei de novo. Calma aí, velho. Beleza. Meu Deus, eu joguei um monte de bicho, cara. Tá. Eu vou usar o arco normal, velho, porque esse arco aqui... Esse arco aqui vai acabar dando ruim, velho. Eu precisava de um pouquinho de bloco também, né, mano? Seria... Seria interessante. Então, eu vou pegar aqui... Só alguns, tá ligado? Beleza. Foi. Beleza. Ô, meu Deus do céu. Eu não tô acertando nenhuma, velho. Eu tô... Acertei. Boa. Cara, eu tô errando todas as flechas, mano. Boa. Sai fora. Tá. Falta só aquela e aquela de lá. Chegou. Boa. Tá. Agora eu acho que já era. Vou jogar aqui uma poçãozinha do mal. Ai, não. Você é louco. Beleza. Agora eu vou levar esse bicho, mano. Agora já era. Por que que ele tá jogando água, velho? Não, não, não. Calmou, calmou. Calmou, dragão. Eita, velho. Esse arco aqui dá sorte à moda doideira, velho. Ele jogou fogo agora. Nossa, quanta flecha. Tá, vambora. Vambora. Ele vai descer. Ele vai descer. E... E... Cadê? Vem. Ah, correu. Não acredito. Não corre não, velho. Não corre não, porque me falaram que esse desafio ia ser fácil e não foi nada fácil. Vem que falta pouco, dragão. Deixa eu usar a espada de sorte. Meu Deus. Tomara que eu não morro. GG. Bom, rapaziada. E esse foi o vídeo, então. Esse foi o desafio. Cara, foi muito mais difícil do que eu imaginei. É sério. Era pra ter sido muito mais fácil isso. Mas eu acho que eu tava com azar hoje, né? Enfim, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, tamo junto. E vamos lá, galera.